A coordenação de assuntos inter-americanos apresenta Belo Horizonte, uma cidade planejada e com plano. Há menos de 50 anos, as montanhas coral del Rey, do Brasil, contemplavam um vilarejo escondido entre o sopé ondulado. Capital do estado de Minas Gerais, localizada no centro-sul do Brasil, Belo Horizonte fica a 460 quilômetros do Rio de Janeiro, a maior cidade do Brasil e mundialmente conhecida por sua beleza lendária. Há 750 quilômetros de São Paulo, a segunda maior cidade do Brasil e a maior cidade industrial da América Latina. Antes do ano de 1897, a única e interessante cidade colonial de Oropretu, hoje preservada como monumento nacional, servia como capital de Minas Gerais. Mas os mineiros empreendedores, ou mineiros, como são chamados os cidadãos deste estado, com uma visão característica, viram a necessidade de uma cidade com localização mais central, que permitisse uma expansão ilimitada. O sopé das montanhas coral del Rey foi escolhido como local. Mas antes de a terra ser aberta, literalmente antes de uma picareta perturbar a serenidade das lindas colinas, engenheiros e arquitetos traduziram em mapas e plantas as esperanças e sonhos dos pais fundadores. O orgulho de um povo imaginou este modelo de cidade do interior. O espírito e a força de um povo construíram-no. Justificadamente orgulhoso está o mineiro dos seus edifícios públicos e dos seus principais funcionários. O Palácio do Governador. Moradores do chefe do executivo do estado, da Secretaria do Interior, da Secretaria de Educação, da sede dos Correios, da Prefeitura, da Diretoria do Prefeito, do competente e entusiasmado Dr. Juscelino Kubitschek. Mas Belo Horizonte é mais do que uma sede de governo. É o centro comercial de um estado fabulosamente rico em recursos naturais. Uma visita ao ferro de Amostris, edifício erguido para albergar uma exposição permanente da riqueza econômica deste grande estado, ajudará a explicar o crescimento fenomenalmente rápido da sua principal cidade. Já se disse que o estado de Minas Gerais tem um baú de ferro e um coração de ouro. Aqui a história do ouro é a história do Brasil colonial sobre Portugal e mais particularmente do desenvolvimento do estado de Minas Gerais. Durante 350 anos, nesta mais antiga e rica comunidade mineradora de ouro de Moro Velho, à vista de Belo Horizonte, o Brasil produziu mais ouro do que o resto das Américas juntas. A exploração intensiva e descuidada, somada ao esgotamento natural das reservas, reduziu hoje o Brasil ao 12º lugar entre os produtores mundiais. Mesmo esta produção comparativamente pequena de ouro reflexo na vida econômica da cidade. A era do ouro acabou, mas uma nova era está sendo inaugurada. O rei ferro, há muito um gigante adormecido nas montanhas de Minas Gerais, está começando a se mexer. Um quarto do total das reservas de ferro conhecidas no mundo está no Brasil. Em Itabira ocorre a maior jazida isolada. As ruas e estradas montanhosas dentro e ao redor desta cidade mineira são literalmente feitas de ferro. Estima-se que este pico contém a mais de 100 milhões de toneladas de hematita. O minério é de tão alta qualidade que a média representará 68% de 72% teoricamente possíveis de ferro puro. A ferrovia de Belo Horizonte está sendo estendida até o pico cortando passagens nas montanhas e preenchendo desfiladeiros profundos. Construir leitos de estradas não é um simples problema de engenharia neste terreno acidentado, mas o trabalho continua. O minério, grande parte do qual será usado para fazer esses mesmos trilhos, é carregado em caminhões pesados e transportado por vários quilômetros até os terminais ferroviários. A partir deste ponto, o trem de minério segue em direção aos pátios ferroviários de Belo Horizonte. Neste importante entroncamento, parte dos carros poderá ser enviada para as fundições de São Paulo. A maioria deles seguirá para uma grande usina siderúrgica, de arame e ferroviária em Montlevat, que emprega mais de duas mil pessoas. Esta laminadora, a única laminadora ferroviária da América do Sul, é apenas a vanguarda de usinas e fundições ainda maiores atualmente em construção. A indústria brasileira, respondendo às tarefas impostas pela guerra, está em marcha. Bem sabem os mineiros que, neste grande drama, sobre o qual a cortina só agora se levanta, o seu estado e a sua capital estão destinados a desempenhar papéis importantes. Em exposição no prédio da exposição, o visitante poderá conhecer outros dois minerais, o cristal de quartzo e a mica, ambos nativos do estado. A exigência da guerra levou estes minerais a um lugar de proeminência ainda mais elevado do que aquele que gozavam originalmente nos mercados mundiais em tempos de paz. O cristal de quartzo, do qual este exemplar montado é um excelente exemplo, é hoje um material estratégico indispensável. É a propriedade elétrica especial deste mineral que tornou possível as Forças Armadas das Nações Unidas terem dispositivos de comunicação e detecção altamente sensíveis e precisos. Na verdade, sem o quarto brasileiro, muitos desses dispositivos não existiriam. Embora grande parte das operações de mineração seja realizada por equipamentos mecanizados, o trabalho manual é fundamental para evitar danos ao cristal, desfrutando de fama igual ao quartzo como um nervo essencial da guerra e a mica. A propriedade de resistência térmica e elétrica torna esse mineral inestimável na fabricação de velas de ignição de aviões, tubos de rádio, magnetos e muitos dispositivos militares secretos. Novamente, do rico subsolo de Minas Gerais vem esse material vital. E aparadores, mineiros, homens, mulheres e crianças ocupados, mantêm estas folhas de mica movendo-se em direção aos estoques das fábricas e arsenais americanos, e assim estão contribuindo com sua ampla parcela para a causa da liberdade. Numerosos e variados são os demais minerais expostos na feira, todos contribuindo para a prosperidade de Belo Horizonte. Nenhum aristocrata do tempo de guerra, mais digno de mais do que uma menção, é o manganês, cromo, alumínio, prata, níquel, grafite, cálcio, caolin, columbite e zircone. Belo Horizonte é também o centro da crescente indústria diamantífera do Brasil. Este diamante, batizado em homenagem ao presidente Vargas do Brasil, é o quinto maior diamante do mundo, pesando 726 quilates. Na produção de pedras semipreciosas, o estado de Minas Gerais é o líder indiscutível do mundo. Mas se o subsolo deste estado é rico em minerais diversificados, a natureza dotou seu solo de uma fertilidade incrível. Os produtos cultivados são legiões. Mamona, chá, cocô, amendoim, arroz, trigo, feijão, milho, tabaco, algodão. Também estão expostos alguns dos artigos manufaturados deste estado. Cosméticos, bonecas, louças sanitárias, ferragens, linhas e fios. Têxteis, tabaco para cachimbo, sabão, fertilizantes, óleos lubrificantes, materiais de construção como cimento e vários tipos de mármore e granito. Sim, toda esta natureza confiou generosa e generosamente aos cuidados do povo deste grande estado. E apesar de todas essas riquezas, eles estão provando ser guardiões confiáveis. Para acomodar as suas indústrias em rápida expansão, estão a pôr em execução um plano que foi preparado com bastante antecedência. Nesta área, restrita à indústria, todas as fábricas terão acesso direto a duas ferrovias. Enquanto prossegue a construção de leitos de estradas, pontes e viadutos, grandes fábricas estão surgindo. Igualmente progressistas e prospectivos foram os mineiros na designação e fornecimento de bairros residenciais amplos e espaçosos. Embora Belo Horizonte seja principalmente uma cidade de residências particulares, o afluxo de grande número de pessoas deu impulso à construção de prédios de apartamentos e hotéis. Em todo o Brasil, o ensino fundamental é obrigatório. Centralmente localizadas em cada comunidade estão excelentes escolas. A julgar por qualquer padrão, o sistema educacional de Belo Horizonte é eficiente e avançado. No conservatório, o ensino de música está disponível para jovens e idosos. Único no ensino profissionalizante é o Instituto John Pinheiro, frequentado por meninos de todas as regiões do estado, onde dá ênfase ao ensino da agricultura. O Instituto Veterinário e Biológico ministra cursos avançados de pecuária. A biblioteca pública abriga um belo acervo de obras de referência à disposição do aluno em português, francês ou inglês. Grande progresso foi feito na melhoria da situação do menino desfavorecido. Moldada no mesmo padrão da Boston do Padre Flanagan, esta escola, apoiada pelos cinco jornais da cidade, treina esses meninos no ofício de impressor. Ao lidar com o crime, os mineiros levaram a penologia a um ponto alto de realização. A penitenciária de Neves é uma das prisões mais modernas do mundo. Devolver os homens à sociedade como cidadãos úteis é o objetivo último de qualquer prisão. Aqui, na prisão modelo de Neves, através da aplicação do sistema de honra, ao disponibilizar aos reclusos instrução vocacional prática em profissões diversificadas e ao proporcionar-lhes alojamentos bem iluminados e ventilados. Os mineiros estão a concretizar os seus esforços para reabilitar estes homens e torná-los potencialmente úteis às suas respectivas comunidades. Típico dos muitos hospitais e sanatórios modernos dedicados ao cuidado dos enfermos é o Hospital Vicente de Paulo. Ao planejar sua cidade, os fundadores alocaram uma grande extensão de terreno para um parque municipal. Hoje, neste parque paisagístico, do corações para diversão e brincadeira. Um dos muitos outros centros recreativos é o Minas Tênis Clube. A construção é o Minas Tênis Clube. Ao redor do atraente lago... Em todos os seus empreendimentos, o mineiro buscou humildemente a orientação divina. E em suas casas de culto gratuitas ele agradeceu pelas bênçãos que teve o privilégio de desfrutar. Orgulhoso, de fato, está o simpático mineiro de suas conquistas, pois dia a dia sua capital continua a crescer e prosperar. Para ele, todos os anos, no dia 7 de setembro, ao comemorar o dia da independência, a liberdade tem um significado especial, pois os homens livres foram seus pais que planejaram sua amada cidade. Seus filhos estão altamente decididos a permanecerem livres enquanto planejam seu lugar adequado no futuro garantido de um Brasil ordenado e progressista. Legenda Adriana Zanotto